Curso Tube Ray funciona? Curso Tube Ray vale a pena? Será que ainda é bom? Será que ainda vale a pena adquirir o Curso Tube Ray 2.0? Olá, meu nome é Rita Abreu, sou filiado profissional e nesse vídeo eu vou te mostrar o treinamento Curso Tube Ray 2.0 por dentro, quais foram as atualizações que teve e se realmente vale a pena você adquirir o Tube Ray 2.0. Nesse vídeo também eu vou te contar se esse treinamento é pra você ou não é pra você. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, eu estou aqui na página oficial do Curso Tube Ray 2.0 que você vai encontrar depoimentos, você vai saber pra quem é o método Tube Ray 2.0 Já quero te dizer que o Tube Ray 2.0 é um treinamento especialista pra quem quer, ele fala sobre o Tube, mas ele é especializado em vídeo review tanto aparecendo como não aparecendo. Aqui você vai encontrar quem é o produtor, depoimentos de pessoas, alunos reais que estão tendo resultados, pessoas renomadas aqui, bem conhecidas aqui no marketing de afiliados aqui. Aqui você vai encontrar na página de venda muito mais resultados e aqui também tem bônus que você vai encontrar aqui também, aqui dentro. Aqui ele fala sobre canais dark, aqui também tem aqui dentro do Tube Ray, que você até tem 100% de lucro rápido, então você vai encontrar muito conteúdo aqui dentro. E ainda você tem 7 dias de garantia. Se você ainda, se você adquirir o Tube Ray 2.0 e achar que não é pra você, ainda você tem a garantia de 7 dias, tá? E aproveite, gente, porque ele está aqui de 497% e 197, tá? E essa oferta aqui, gente, pode acabar a qualquer momento. Bom, aqui é a página de vendas oficial e eu vou te mostrar agora o treinamento por dentro. Lembrando, como eu já falei aqui em outros vídeos, que o Tube Ray 2.0 foi o primeiro treinamento que eu adquiri pra YouTube, a primeira versão, e em 45 dias eu fiz a minha primeira venda sem precisar aparecer, num dos produtos concorridíssimo na época. E outra coisa, gente, eu não sabia nada de YouTube, eu não sabia nem como gravar. Então eu aprendi na prática aqui a trabalhar com o YouTube, que foi o meu primeiro treinamento com o Tube Ray. Bom, aqui dentro, gente, quando você adquire o treinamento aqui, você vai encontrar aqui a página Seja Bem-Vindo. E lembrando que agora o Tube Ray 2.0, ele está hospedado na Hotmart, tá bom? Você vai ter seu acesso pela Hotmart agora, tá? Então quem adquiriu o Tube Ray 2.0 vai ter acesso pela plataforma Hotmart. Aqui, olha, você vai encontrar aqui a página de Seja Muito Bem-Vindo e eu vou colocar aqui um pedacinho pra você escutar o que o Jefferson já fala aqui. Fala, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Treinamento YouTube Ray 2.0. Obrigado mesmo por me dar esse voto de confiança aqui, tá? E eu quero expressar toda a minha gratidão a você desde já. Parabéns pela atitude, sinal que realmente você pensa diferente, você quer mudar de vida e conte comigo pra isso. Eu não quero apenas te vender um treinamento e nunca mais falar com você. Por isso, o nosso grupo de suporte é muito ativo e eu estou lá pra tirar todas as suas dúvidas a qualquer momento, tá bom? Então vocês já viram, gente, que aqui é o primeiro móvel, ele já fala e ele também já fala. Ele não quer só indicar o treinamento dele, né? Ele fala aqui que ele também quer ajudar. E eu já vou te mostrar aqui pra vocês aqui, olha, aqui, eu estou aqui. E aqui, olha, o Jefferson está aqui, tá? Aqui é o nosso suporte de alunos. E se você ver aqui, tem várias mensagens que eu acabei nem lendo aqui. O Jefferson está aqui respondendo, tá bom? Então esse aqui é o nosso suporte de alunos aqui. Então você não está sozinho, tá? Voltando aqui, gente, aqui ele fala do suporte, né? Aqui ele também fala que pra você ter resultado, você precisa assistir todo o treinamento até o final. Aqui no módulo 2 tem a apresentação de cadastro das plataformas, tá? E aqui também ele fala como que você vai encontrar produtos milionários fora da caixa. No módulo 3 aqui, ele já fala aqui como você vai configurar o seu canal, como você vai criar o seu canal. Aqui a diferença entre canal de nicho e canal de vídeo review. Aqui também, olha, subindo aqui, esse módulo aqui, 4, é um dos melhores módulos que vale super a pena. Porque aqui são copies, né? E essas copies aqui que o Jefferson indica aqui, são copies na prática, tá? Então ele vem aqui, olha, copy, review comum, perfil, pessoa comum. Então aqui ele vai gravar essa copy de como que você pode fazer essa copy. Então assim, são copies... Gente, esse módulo aqui, 4, é um dos melhores módulos que tem aqui. E descendo aqui tem o módulo 5, né? Onde ele fala aqui dos editores de vídeo, né? Descendo aqui o módulo 6, gravando sem aparecer, né? Aula 1, aula 2. Aqui também tem o módulo que ele fala sobre SEO, tá? Como que você vai fazer SEO aqui, todo o passo a passo. No módulo 8 aqui, ele fala aqui das miniaturas virais, como que você vai fazer isso. Miniaturas também, gringas, cole e copie. Aqui também, olha, você vai aprender no módulo 9, tráfico em massa pro seu vídeo, tá? Então conteúdo viral, então ele fala bastante aqui. Aqui descendo aqui, tem como, ó, como comprar canais. Então ele fala que é essa parte aqui de review. Porque o YouTube Rei 2.0, ele fala sobre YouTube, mas ele é especialista em vídeo review. Pra você que quer aparecer, pra você que não quer aparecer, pra você que quer gravar a sua voz, pra você que não quer gravar a sua voz. Ele é especializado em vídeo review. Uma outra coisa aqui, descendo aqui abaixo. Esse daqui, gente, é um dos módulos novos que teve aqui, que é o review na gringa que é novo. E você deve estar me perguntando assim, Rita, pra quem é o YouTube Rei 2.0? Pra você que quer ir, pra você que estuda, que aplica. E pra quem não é, pra você que tem preguiça, pra você que não quer estudar, pra você que não quer aplicar. E aí acaba colocando culpa no treinamento. Então, o YouTube Rei 2.0, ele funciona, ele vale super a pena. Mas é pra você que tá disposto a fazer acontecer. No módulo 11, tem todo, gente, é um módulo novo aqui que ele fala de vídeo review na gringa. Tá? Então tem todo o processo aqui, criando a cópia, o áudio. Então você vai aprender tudo aqui, tá? Essas estratégias aqui que o Jefferson passa aqui, essa estratégia que ele usa, tá? No negócio dele. Então aqui você também vai, se você não quer nem falar inglês, se você não quer nem gravar vídeo, você também pode contratar influencer. Então tem todo o passo a passo aqui. E aqui dentro também tem um módulo novo também, que são vídeos com avatares. Então você vai ganhar, se você adquirir o YouTube Rei 2.0, o link tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você adquirir pela minha indicação, você vai ter meus bônus prata, meus bônus turbo. Ainda vai ter o meu suporte de segunda a sexta, tá? É VIP pelo WhatsApp. Ainda vai ter meu grupo VIP lá no Telegram. Aqui dentro desse módulo aqui é o Gutenberg, tá? Ele também é uma pessoa bem renomada, bem conhecida. E ele tá ensinando aqui como que você vai pegar esses avatares. Aqui tem o link aqui também pra você poder pegar, baixar os avatares. E ele ensina aqui, deixa eu só sair daqui. Ó, aqui tá o Gutenberg. E ele ensina aqui como que você vai fazer, né? Pra você utilizar os avatares deles aqui, tá? Então deixa eu voltar aqui. Aqui é esse módulo novo, que tem essa novidade. Aqui também tem aqui, ó, que você vai aprender aqui produto, né? Na mão. Então o Jefferson gravou módulos aqui. Onde você vai receber esses vídeos e você vai só poder colocar a sua voz, né? Ou gravar a sua voz ou contratar alguém pra gravar a copy, né? E fazer o áudio aqui desse produto aqui, que são vídeos com produtos na mão aqui. Então aqui no módulo 13, aqui no módulo 13, ele fala aqui sobre monetização. Então aqui tem monetização milionária, tá? Ele fala um pouco também sobre canais darks, canal dark viral de futebol. Aqui no módulo 14, ele fala das ferramentas pra tags, ferramentas pra poder duplicar vídeos. Aqui no módulo 15, é review para TikTok, Kawai, Houston. Então como você vai produzir. Aqui tem copy com produto na mão, copy sem produto na mão, copy com produto na mão adulto. Então tem muito conteúdo. E tem esse outro módulo aqui, que é o módulo novo, que é o Facebook Ads. Que é pra você que quer dar um passo a mais, quer fazer Facebook Ads, tem todo o passo a passo aqui, tá? Então no total aqui, gente, são 16 módulos aqui do YouTube Rei 2.0, tá? As aulas são práticas, direto ao ponto. Se eu pegar aqui essa primeira aula aqui, olha. São aulas, gente, bem práticas, rápidas, direto ao ponto, sem enrolação. Tá vendo aqui que são aulas de 10 minutos, 3 minutos, 5 minutos, mas é tudo prático, tá? Tudo prático. Então se você quiser saber mais sobre o curso YouTube Rei 2.0, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? O link daqui pra você poder entrar, dar uma olhada, ver depoimentos de pessoas reais. Vou deixar também meu artigo também, aonde eu falo também sobre o YouTube Rei 2.0. Também falo também de alguns dos meus resultados também. E aí você dá uma olhada lá também nesse meu artigo também. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.